Está estudando para o TJ de São Paulo e está sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito certo de aprender matemática para o concurso do TJ de São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir assistir conteúdos como esse. E também, baixe o material da aula em algum lugar que tem o material da aula, baixa, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP tem acesso. Mas você deve estar pensando assim também, pô Renato, o jeito certo de aprender matemática eu nunca aprendi, como é que tu vai me mostrar o jeito certo de aprender? Isso daí não vai funcionar para mim, galera. Funciona. Porque o método NPP funciona para todos, como é o caso da nossa aluna aqui, Mariane, ó, eu só tenho a agradecer. Matemática sempre foi um karma na minha vida. Comecei a prestar concurso para a minha área e me deparei com muito raciocínio lógico, me desesperei. Até que um belo dia, tentando aprender com vídeos no YouTube, encontrei o prof. Marcão e suas técnicas Mara. Hoje eu não me desespero mais. Sou aluna do NPP e recomendo muito. Os caras são... Parabéns. Mariane, muito obrigado. Obrigado por estar evoluindo, não ter mais medo. E é por isso que eu falo que você vai aprender o jeito certo de... Você vai ver o jeito certo de aprender matemática. Porque tudo precisa de um método, de um passo a passo comprovado para você aprender e conseguir transformar a sua vida. Então, vamos lá. Minhas redes sociais estão aqui. Troca o like, sigo de volta. Aqui está a do Marcão. E simbora lá. Pessoal, por que eu falo o jeito certo? Porque, olha só, gente, nós vamos ver aqui questões, tá? O jeito correto é você aprender muito mais nas questões do que na teoria. No método NPP, como é que nós fazemos? 20% para teoria e 80% para exercício. Porque você pratica. Gente, é estudo. Nós aprendemos muito mais quando estamos praticando. Então, seguindo essa lógica, o método NPP foi desenvolvido. E a primeira coisa que a gente ensina é a teoria necessária, já aplicando exercício. E quando nós vamos aplicar os exercícios, nós ensinamos um método. A primeira coisa, que é o nosso norte, vai ficar o tempo todo. É o que nós chamamos de método dos 50. O que é método dos 50, Renato? Galera, método dos 50 é muito poderoso e muito simples. O método dos 50 consiste em você sublinhar. E por que o nome é método dos 50? Por quê? Só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Mentira, é verdade. Porque o que consiste em você resolver 50% da questão? É você identificar o que o problema quer. Então, quando você identifica o que o problema quer, você já resolve 50% dele. E aí, fica tudo lindo. Tá legal? Então, vamos lá. E ele é poderoso por quê? É só sublinhar. Então, vamos lá. Em um fichário com 400 folhas, sublinhei, a razão entre o número de folhas preenchidas e o número total de folhas é 3 oitavos. Então, a razão do número preenchida e o número total de folhas é 3 oitavos. Show de bola? Preenchendo mais 10 folhas desse fichário, a razão entre o número de folhas preenchidas e o número de folhas não preenchidas será de... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. A questão é de razão. Se não, a questão é de razão. Por que a questão é de razão? Porque ele falou. Entendeu? Qual é a maldade? Ele falou. Então, se bora lá. E o fichário com 400 folhas. Então, qual o total de folhas? Total de folhas são 400. A razão entre o número de preenchidas e o total é de 3 oitavos. Show de bola? 3 oitavos. Maravilha. Aí, ele preenchendo mais 10 folhas desse fichário, a razão, galera, Vunesp, está o tempo todo botando questão assim. Que começa com a razão, depois ele te dá uma outra informação e pede de novo. Então, como é que vocês vão fazer a partir de agora isso? Se liga. Prega, pega a visão. Você, primeiro, esquece a segunda parte. Por quê? Quando ele fala preenchendo mais 10 folhas, você precisa saber quantas você tinha. Então, vamos lá. Vamos achar aqui primeiro. E agora, você vai aprender o que nós ensinamos, o que nós chamamos do nosso mantra de razão e proporção. O que é o nosso mantra? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Toda questão que te dá razão, você coloca o K que vem a solução. O K, galera, o que acontece? 3, o total é 400. Só que, tipo assim, você tem que ver quanto... O total é 8 aqui, né? Você tem que ver qual múltiplo de 8 faz isso gerar 400. E esse múltiplo tem que estar nos dois. Resumindo, tu coloca o K, que o K é vida. Então, vamos lá. Daí, galera, ele deu o que a razão, ó. Que o total é 400. Opa! O total não é 8K? Então, fica 8K igual a 400. 8 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Qual o valor do K? 50. Então, tá aí o valor do K, ok? O valor do K é 50. Agora, eu vou achar aqui quantas estão preenchidas. Vou achar quantas estão preenchidas. O total já tem. Então, vamos lá? Preenchidas é 3 vezes 50, que dá 150. Renata, eu achei 3 oitavos de 400. Sim, mas eu quero te dar essa visão. Nesse caso, dá. Mas eu quero te dar essa visão pra você resolver. Então, preenchidas são 150. Show de bola até aí. Agora, começa a brincadeira. Preenchendo mais 10 folhas. Então, se eu vou preencher mais 10 folhas, quantas eu tenho? 150. Vou preencher mais 10, vou ficar com 160. Então, preenchidas eu vou ter 160. Aí, ele pede a razão entre o número de folhas preenchidas e o número de folhas não preenchidas. Pensa comigo. Se eu preencher mais 10 folhas, eu vou ter 160. Correto? E aí, galera, o meu total vai continuar sendo a mesma coisa. O total vai continuar sendo 400. E aí, quantas não vão ser preenchidas? Vai ser 400 menos 160. Show de bola? 400 menos 160. Vamos fazer essa conta? 400 menos 160. Melhor fazer a conta do que errar, né? Aqui dá 0, 4. 240 são as não preenchidas. Show de bola? Aí, ele pede a razão entre o número de folhas preenchidas e o número das não preenchidas. Preenchidas agora são quantas? 160. E, não preenchidas são 240. Show de bola? E aí, devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? De vez em sempre, correto? Vou dividir aqui, ó. Thundercat e Rovers, olha, ele alcança, por 8. 16 dividido por 8 dá 2. 24 por 8 dá 3. Está aí. 2 terços é a minha resposta. Então, qual é o gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória. Show? Gabarito, letra B. Marca aí o V da vitória. Simbora. Fazer a próxima. Show? Ok. Preenchendo mais 10 folhas desse fichário, é o mesmo. O fichário vai continuar tendo 400. Aí, ele pede quantas não foram preenchidas. Show? Simbora lá. Fazer a próxima. Bora. Bora. Simbora. Ó. Uma empresa recebeu, certo dia, 48 correspondências. Sublinhei. Tá legal? Sendo 1 sexto delas de propagandas. Método de 50 na veia. Vai ficar o tempo todo ali que é o nosso lema. Das correspondências gestantes, ó. Vai sublinhando. Das correspondências gestantes. 1 quinto foi encaminhado ao setor financeiro. E 14 delas ao setor administrativo. A fração... Cara, o Unesp adora isso. Fração. Tá vendo, gente, certinho? Sublinha. E aí, tem que ter a teoria. Por isso que eu falei. A gente vai na teoria e no exercício, né? A fração que as demais... As demais, né? Tá faltando. Correspondências representam em relação ao número total de correspondências recebidas naquele dia. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Devagar, ó. Vem separando, ó. O total é quanto? 48. E aí, 1 sexto delas são de propagandas. Então, propaganda é 1 sexto de 48. Galera, pra achar 1 sexto, é só dividir por 6. Tudo bem? Ele falou, ah, quanto é 1 sexto? Divide por 6. 48 dividido por 6 dá 8. Oito são de propaganda. Tudo bem? Ele fala, das correspondências gestantes. Opa, calma aí. Eu vou dar uma trava. Vou dar uma trava. Porque ele falou das correspondências restantes. Então, vamos lá. Restantes. Das restantes, ó. Vou achar as restantes. 48 menos 8. Quanto dá? 40. Tá vendo? Devagarzinho a gente chega lá sem correr. Aí, ó. 1 quinto foi pro setor financeiro. Então, vamos lá. Pro financeiro é 1 quinto. Pra achar 1 quinto, eu pego o valor e divido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. E 14 pro administrativo. Pro administrativo foram 14. Show de bola? Simbora lá. A fração que as demais, eu preciso achar as demais. Vamos lá? Primeira coisa. As demais. Pensa comigo. Quais são as restantes aqui? 40. Saíram 8 do financeiro e 14 da administrativo. Então, as demais vão ser 40. menos 8, menos 14, né? Que aí dá 32 menos 14. Dá 2. 12 menos 4 é 8. Dá 18. As restantes são 18. Show de bola? Aí, ele pede a razão das demais. A fração que as demais correspondências correspondem ao número total. Ele quer as demais pro total. É só tu armar. As demais são quantas aí, galera? São 18. E o total? Qual é o total, galera? 48. Morreu. Agora é só simplificar e partir pra baixo. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por 6. Isso daí dá 3 oitavos. Tá aí a resposta. 3 oitavos. Qual é a minha letra? Letra D. Marca aí o V da vitória. E se embora pra próxima. Legal, né? Ficou gostosinho. Pode falar. Se embora. É só ir devagar, cara. Por isso que eu falo que é o jeito certo. Sem correria. Sem se estressar. Então, vambora. Vamos lá. No triângulo retângulo ABC, mostrado na figura, a soma dos valores de C e A é 36. Então, C e A é 36. E a razão entre eles é 4 quintos. Ai, meu Deus. Nessa ordem. Nesse caso, o B vale, ele quer o B. Aí você, ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Jesus, me salva. Vamos lá. Devagar. Ele falou que a soma de C com A, vou botar aqui, C mais A é 36. E a razão, C sobre A, é 4 quintos. A razão é 4 quintos. Aí ele pede o valor de B ali, né? Que é um triângulo retângulo. O que eu vou fazer? Qual é o nosso mantra na razão e proporção? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Vamos lá? Então, eu vou ter que colocar o K aqui nos dois. Show? K nos dois. E aí, eu vou substituir. O C é 4K, mais o B que é 5K. Isso tudo igual a 36. 4K mais 5K dá 9K. Vale quanto? 36. 9 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 36 dividido por 9 dá 4. Então, está aí. Qual é o valor do K, galera? O valor do K é 4. Chore bola. Agora, vamos lá. O C é 4K. Então, C é 4 vezes 4, que dá 16. O A é 5K. Então, fica 5 vezes 4, que dá 20. Aí, ele quer o B. Se você não conhece o macete que eu vou te ensinar agora, o que você faz? Joga o Teorema de Pitágoras. Nada contra, vai chegar. Só que o macete que eu vou te dar é muito bom. Por quê? Preste atenção. Deixa notado que toda vez que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Se você sabe os triângulos pitagóis, você mata as questões muito rápido. Não é mais na Vunesp. Aqui está a prova disso. Olha para cá. Catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Só que nem sempre está esse triângulo. Está um múltiplo dele. Ele pegou esses lados e multiplicou por alguém. Como é o caso dessa questão. Olha. A hipotenusa é 5. Ele multiplicou por 4. Esse cateto aqui é 4. Ele multiplicou por 4. Ou seja, é o triângulo 3, 4 e 5, sendo que ele multiplicou todos os seus lados por 4. Olha que lindo. Não vai nem perder tempo. Então, o valor do B só pode ser... Aqui tem o 5. Aqui tem o 4. Está faltando quem? O 3. 3 vezes 4, que dá 12. Está aí a resposta. Cabalito, letra A. Morreu. Tudo bem? Então, é isso. É o método para você ganhar tempo e aprender e resolver. Tudo bem? Catetos. Mas, Renato, eu não entendo de uma coisa. Esse 3, 4 e 5, aí tem que estar na tua mente. Na tua mente, triângulo petagórico. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5, na tua mente. E aí, você testa. Nesse caso, já está aqui. Ele pegou a hipotenusa, que é 5, multiplicou por 4. Pegou o cateto, que é 4, multiplicou por 4. Ou seja, é esse triângulo, sendo que ele multiplicou todos os lados por 4. Daí, é só fazer 3 vezes 4, que dá 12. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Simbora! A área do trapézio da figura é 126. Então, a área desse trapézio é 126. Show? Aí, ele pergunta o perímetro. Aí, você, meu Deus. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Morreu. Então, vamos lá. Ele falou que a área é 126. Pô, como é que é a área do trapézio? Vamos recordar? Vou botar aqui, ó. Área do trapézio. Base maior, mais base menor, vezes altura, divididos por 2. Essa é a área do trapézio. Show de bolota. Base maior, mais base menor, vezes altura, divididos por 2. Essa é a área do trapézio. As bases são paralelas, tá bom? Então, a base menor é 8 e a maior é 13. Você precisa da altura. A altura é aqui, que eu vou botar que é X. Porque a altura é o segmento que é perpendicular. Ele liga as bases e é perpendicular, forma 90. Só que esse trapézio, ele tá em pé, né? Zero trauma. Então, eu vou achar. Eu sei que a área é 126. Vem comigo. Como é que é? Base maior, 13, mais base menor, 8, vezes altura, que é X, sobre 2, igual a 126. Maravilha! 13, mais 8, é 21. 21X, sobre 2, igual a 126. Maravilha! E agora, Renato, o que eu devo fazer? Olha pra cá. 21. O que você vai fazer? O 2 está dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, vai ficar como a brincadeira? Vai ficar X, igual a 126, 21X, né? Perdão. Vou melhorar aqui. 21X, igual a 126 vezes 2. Não faz a conta agora, não. Faz agora a conta, não. Faz a conta agora, não. Por que faz a conta agora, não? Porque sempre dá samba, ó. 21 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. E aí, quando tu corta aqui, 126 com 21, isso daí dá 6. Então, o X passa a ser 12. Muito bom. O X passa a ser 12. Show? Matei. Pegou essa visão? Não dá mole, não, hein? Vai pra lá dividindo, o X passa a ser 12. Então, o X é igual a 12. Maravilha! Só que ele não quer o valor de X. Ele quer o perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados. Ou seja, você tem que somar esse com esse, com esse e com esse. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer pra chegar lá? Prolonga aqui. Sempre. Forma um ângulo de 90. Isso aqui é 8, aqui também é 8. Logo aqui é 13 menos 8, que dá 5. Aqui é 5. E aqui é 12. Você tem que achar aqui que eu vou botar que é Y, por exemplo. Tá vendo que é um triângulo retângulo? E aí você... Vou jogar Pitágoras, galera. Vocês têm que saber esses triângulos pitagólicos, lembra? Pitágoras é o último caso. Tá? Aqui no YouTube mesmo, semana passada eu fiz uma aula. É pra PM São Paulo, pra Unesp. Mas serve pra você também sobre o Pitágoras. E no nosso curso tem 4 ou 5 partes, sei lá. Só falando de Pitágoras, pra você não errar. 3, 4, 5. Show? E o outro que você tem que saber, tem que estar na tua mente. 5, 12, 13. O que eu quero dizer com isso? Que toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Sempre. E toda vez que os catetos forem 5 e 12, a hipotenusa é 13. Não tem conta. Ah, já sei. Então aqui, cateto 5, cateto 12, a hipotenusa é 13. Não tem conta. Morreu. Olha o tempo que tu economizou. Agora, nós vamos achar o perímetro. Desse cara. O perímetro dele é 12, aqui de baixo, mais 8, mais 13, mais 13, né? Vai dar. 20 com 26, 46. Então qual é o meu gabarito? Letra B. Marco, Vira, Vitória. 16 centímetros. Show de bola? Maravilha, né? Tudo lindo? Zero trauma? Então, se embora. Pra próxima. Vamos lá. Próxima questão. Ih, eu apaguei o metro de 50, mas escrevo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar aqui. Tem que estar. Vamos lá. Vamos sublinhar. Método dos 50 na V, irmão. Você vai ver que funciona muito. Um perfumista pretende usar a menor quantidade possível de caixas para entregar a uma revendedora os 120 frascos de um perfume A, os 150 frascos de um perfume B e os 225 de um perfume C. Ele deseja colocar em cada caixa a mesma quantidade de frascos de perfume de um único tipo. Para isso, o número de caixas... Ai, meu Deus. Olha só, galera. Se liga. Você, de repente, está sofrendo aí. Está nas trevas. Mas se liga aqui o que a gente fala no método. Mesma quantidade. Maior ou menor. Toda questão que te passa essas duas ideias, mesma quantidade, maior ou menor. Está bom? Toda questão toda, que passa essas duas ideias, mesma quantidade, maior ou menor. O problema é de MDC. Júri Bova, o problema é de MDC. Essa questão começou falando usar a menor quantidade possível de caixas. E aí, aqui ele fala 120. Ele deseja colocar em cada caixa a mesma quantidade de frascos. Beleza? Então, é MDC. MDC de quem? De 120, 150 e 225. Mas, Renato, eu aprendi o MDC usando o jogo da velha. Nada contra. Pode usar. Mas vamos aprender um método que é muito mais prático. Ainda mais porque a prova descobre. O método aqui, no método MPP, o que a gente ensina o MDC? A gente sempre ensina para o aluno fazer assim. Arma e lembra que você só pode dividir se dividir todos os caras. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? O 2 divide todo mundo? Não. O 3 divide todo mundo? Não. Aqui vai ser o 3 divide? Divide. Então, pode ser o 3. 3 divide. Aqui vai ficar 40. Aqui vai ficar 50. E aqui vai ficar 75. Correto ou não? Porque, ó. 3 vezes 7, 21, 75. 3 divide. Do ano deu, 3 divide. Lembra que tem que dividir todo mundo. Agora, o 3 divide todo mundo? Não. Quem divide todo mundo agora? O 5, né? Que aqui vai ficar 8. Aqui vai ficar 10. E aqui vai ficar 13, né? 13? Não, 13 não. 15, né? Por 5, pra 15. Aqui vai ficar 15. Show de bola? É isso. Agora, tem alguém que divide todo mundo? O 8, 10 e o 15? Não tem. Aí você para. No MDC sempre vai chegar esse momento. Você para. Quando você para aqui, você vai ver o que ele quer encontrar. Aqui, galera, está mostrando o número de frascos. Aqui sempre é o número de frascos. No caso, a quantidade de frascos. Está aqui. E aqui sempre é o que ele quer formar. O que ele quer formar? Ele quer caixas. Formar caixas, né? Isso aqui vai ter frasco e caixa. Ele pediu a menor quantidade possível de caixas. Caraca. Se é o que ele quer formar, é só você somar aqui. 8 mais 10 mais 15. Eu já dou a resposta. 30 e 3. Morreu. Qual é a letra? D. Morreu. Aqui vai dar a quantidade de frascos em cada caixa. Que é a maior possível. E aqui é o que ele quer formar. Ele quer formar caixa. Sempre assim o MDC. Ainda mais na VUNESP. Sempre aqui o MDC. E aqui o que ele quer formar. Se ele pediu o que ele quer formar, ele quer formar, ele quer saber a caixa. Porque é o que ele quer formar. Ele vai botar uma quantidade de frascos na caixa. Então ele quer formar a caixa. Se for o que ele quer formar, é só você somar que é a resposta 33, letra D. Marcou? Show! Simbora! E fechamos a nossa aula. Pô, estava tão gostosinho, Renato. Mas foi bom. Porque você viu o jeito certo de aprender. Você viu que tem como aprender. E é capaz de aprender, assim como a nossa aluna lá, Mariana. Tá legal? E para você chegar no próximo nível, você tem que ver o nosso curso. Eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, em algum lugar, tem um link. Clica e vem assistir uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso e também os bônus que nós preparamos para vocês. Então, clica aí e vem assistir. Tá legal? Eu estou te aguardando o nosso curso. Tenho certeza que você quer transformar a sua vida. Porque o método MPP, ele transforma a sua vida com a matemática e, consequentemente, a sua aprovação chega. Porque, com certeza, você fica na matemática. Não é verdade? Então, vamos lá. Vê aqui a mensagem. A vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Machado de Assis, aprofundo. Tem que lutar, galera. Tem que lutar. Porque, senão, você está no mar morto, ali no centro. Então, lute o tempo todo que você vai conseguir. Se você está lutando, tenho certeza que a vitória vai chegar. Para uns, o prazo é menor. Para outros, o prazo é mais longo. Mas, tendo tudo que a gente faz é no longo prazo. Tá legal? Valeu, galera. Muito obrigado. Semana que vem. Estamos de volta. E fala para mim o que você gostaria. Na próxima aula, para o TJ São Paulo, que é a Raciocínio Lógico, semana que vem, se você gostaria de teoria ou exercício. Valeu? Bota aí. Um beijo. Até a próxima.